Eu não sei porquê, mas vendo essas superfícies aqui, desses insetos plataforma, por algum motivo faz eu me lembrar de Bastion. O que é meio esquisito, considerando que eu basicamente joguei só, sei lá, uma meia hora de Bastion e não muito além disso. E é basicamente isso que eu tenho a dizer. Mas, ok, nós temos superfícies escorregadias aqui. É, espera um momento. Isso aqui não é o começo da primeira fase escorregadia do Crash 2, em termos de level design, onde as caixas estão e etc. Eu acho que sim, o que definitivamente é algo intrigante. E aí, o que é com esses alienígenas aqui? Espera aí, tipo, isso simplesmente é Crash tentando nos dizer que eu... Ok, isso aqui foi simplesmente algo extraordinariamente estúpido. Incrível, incrível princípio. Mas é, Crash está tentando nos dizer que acholotes são alienígenas, porque eu acreditaria, definitivamente. Sinto que eu poderia ter feito um trocadilho ali com a palavra acho, mas tudo bem. Eu, sem dúvida alguma, não me lembra... Ei, olha só essas zinguias aqui, definitivamente me lembrando de Majora's Mask e Super Mario 64 ao mesmo tempo. Na ordem inversa, definitivamente... Ok. Ahá! Ok, aprendi como aquele inimigo funciona muito bem. Meu, essa superfície escorregadia aqui é um sério problema. É muito fácil você completamente esquecer. Ah, eu não estou gostando do que está acontecendo aqui. Isso aqui parece o tipo de coisa que vai fazer eu esquecer coisas bem fáceis. Meu, como é que eu não estou morrendo aqui? Eu não sei. Ok. Muita calma nessa hora. Pelo menos esse cara não vai cair. Isso é bom. Checkpoint adquirido. Meu, eu sinto que eu vou simplesmente sair perdendo, ignorando coisas aqui. É simplesmente algo que parece bem claro para mim. Mas tudo bem. Talvez tudo esteja ok. Se tudo der certo, eu vou simplesmente somente esquecer a joia. Só espero que não seja tão difícil de se encontrar igual a joia da última fase que eu fiz. Mas que definitivamente foi um desafio extra. Oh, não! Oh, oh! Isso não é o que eu queria. Isso não é de maneira alguma o que eu queria. Eu tinha esquecido que você tinha esse alienígena aqui como... Ok. Acho que dava para eu ter subido ali. Eu estou completamente frustrado. A proposta... Crash simplesmente estava estatelado ali no teto, numa parede invisível. Isso não fez o menor sentido. Mas, enfim. Bom... Vamos coletar primeiro a joia de caixa e depois... Espera aí. Ok. Você pode subir aqui para cima. E eu não vi se, tipo... Existe um pulo duplo ali. Eu vi uma mensagem... Espera aí. Ok. Funcionar. E não há pulo duplo. Ok? Muito obrigado. Tipo... Yeah. Isso aqui é uma maneira criativa de você fazer uma fase de gelo. Que não é uma fase de gelo. Mas, tipo... Eu acho que você deveria poder saltar enquanto você está escorregando ali. Não saltar enquanto você está escorregando parece super errado. Ok. Eu fiz aquilo puramente na reação e mais nada. Ok. Vou simplesmente tentar... Não utilizou não. Eu me lembro disso aqui ser particularmente doloroso. Eu estou surpreso que eu fui atingido ali a propósito. Mas o segmento acabou. Então está tudo joia. Fazer isso aqui sem morrer é algo que não me deixa muito feliz. Eu estou surpreso que esse TNT não foi ativado ali. Ok. Isso significa também que eu tenho que ficar mais alerta. O fato de eu ter morrido. Mais alerta para onde as joias não estão. Ok. Você escorrega... Espera aí. Isso aqui é um caminho de joia. Eu não tinha nem percebido isso. Eu simplesmente pensei... Oh! Vamos para a plataforma. Naturalmente. Isso aqui é um caminho... Isso é um bônus. Ok. Evidentemente o jogo está ensinando para a gente que tem uma caixa ali. Ok. Vamos seguir no caminho normal. Aqui eu vi que basicamente não tinha nada naquela direção. Então... Ok. Vamos pelo caminho da joia. Eu estou certamente preocupado com o que está prestes a acontecer aqui. Mas é, isso aqui é simplesmente um segmento de desafio que eu vou ter que fazer bem aqui. Meu, como é que eu morri mesmo? Certamente de uma maneira estúpida. Mas quer saber? Uma coisa que eu tenho a dizer aqui sobre essa fase é que... Ok. Vamos lá. Acabar com essa caixa e depois retornar. Porque eu sinto que isso vai ser uma coisa inteligente de se fazer de alguma maneira. A estética dessa fase é realmente incrível. Tinha esquecido completamente que ia ter uma fase de selva alienígena aqui. Basicamente o que eu tinha na memória é que você ia ficar em cima daquelas plataformas tartarugas ali. E tipo, aquilo seria no espaço meio que sem contexto, mas não é o que... Ok. Droga! Assim que você está por cima daquele inimigo... Ok. Lição aprendida. Fazer um pulo duplo ali é um erro. Simplesmente salte com pulo singular. Tipo, o fato do jogo exigir que você faça saltos singulares ali é algo que acaba me atrapalhando tantas vezes. Isso é algo que, tipo, está acontecendo comigo desde Crash 3. É realmente incrível. Ok. É só um salto e... Ah, minha nossa. Tão difícil. Eu estou chocado com o fato de eu não ter morrido ali. Ok. Caixa foi obtida. Agora vamos ver o tipo de horror que acontecerá aqui. Dá para eu entrar ali na esquerda ou aquilo é puramente decorativo com aquele inimigo? Aquilo realmente parece com o tipo de lugar... No! O tipo de lugar no qual você poderia esconder uma joia. Mas tudo bem. Mas é. Eu estava basicamente achando que essa fase seria a segunda metade da fase do Embryo. Que foi realmente curta. E eu acho que é isso. O que aconteceu aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei. Ok. Tudo bem. Então faz. Só que é fácil de fazer agora na segunda vez. Continua sendo extremamente desconfortável fazer aquele tipo de coisa com o Nitro, mas tudo bem. Ok. Vamos ser inteligentes e deslizar. É. Vamos ser inteligentes e vamos deslizar antes de pular. Assim, o sucesso ficará garantido e eu fico com muito mais controle. Eu sou molezinha. Ok. O que a gente vai encontrar aqui no fim disso tudo? Medo. Muito medo. Ok. O que eu estou fazendo? Eu não sei. Uau. Isso aqui é um segmento realmente difícil. Eu acho que eu nunca fiz isso aqui. Isso aqui está, tipo, basicamente parecendo uma fase completamente nova para mim. Eu sei que eu já repeti isso diversas vezes até então. Mas é porque é verdade. Ok. Estava tentando me lembrar aqui o que essa música me lembra, mas agora eu sei exatamente o que. Tipo, eu acho que eu não sou o único que está achando isso aqui um pouquinho parecido com música de Terraria, não é verdade? Literalmente, acredito que está utilizando alguns efeitos parecidos, etc. E é tipo, menos música não é exatamente melódico e mais, sei lá, caótico e ambiental do que qualquer outra coisa. Eu certamente não consigo identificar nenhuma melodia real aqui, mas é só você fazer isso aqui. Tipo, é realmente fácil. Não é um desafio notável. Você só tem que ser paciente. Oh, ok. E a joia está aqui o tempo inteiro. Ok. Não estava realmente escondida, mas ela estava no fim do caminho difícil. E você simplesmente é jogado aqui de volta. Ok, beleza. Mas você precisa obrigatoriamente fazer aquele... Eu me sinto estúpido. Você precisa obrigatoriamente fazer aquele caminho para pegar aquela caixa. Então, não é tão simples assim. Não, não é. Oh, meu Deus do céu. Oh, peraí. O jogo salvou a caixa? Huh. Ok. Isso facilita tudo, sem dúvida alguma. Mas, ó. O que eu ia dizer aqui é que aquilo estava sanduichado entre duas caixas de nitro. O que realmente torna aquilo opcional. Oh, e agora a gente vai ter que ficar em ponta cabeça diversas vezes. E a gente tem um bônus aqui. Ok, ok. Muita calma nessa hora. Primeiro bônus. Plataforma de bônus extremamente fácil de você acabar ignorando por acidente também. Oh, eu não estou gostando disso aqui. Ok. Assustador, mas deu tudo certo. Ok. O que eu tenho que fazer aqui é maximizar tudo, porque, tipo... Oh, não dá mais para ver o quanto que eu consegui. Oh, isso aqui é preocupante. Não é tão preocupante assim. Pensei que isso aqui fosse ter algum tipo de ordem esquisita, mas não. Ok, simplesmente o fato disso aqui ser um bônus com gimmick sugere que isso vai ser mais fácil do que parece. Eu digo... O que aconteceu com o Crash ali, para falar a verdade? Foi meio que vaporizado a encostar nessas anêmonas. Tipo, são anêmonas corrosivas. São anêmonas nitro. Isso sequer é algo que existe aqui, eu não sei. Aquaku foi estrategicamente sacrificado somente para eu ter coletado aquilo. Plano bom? Eu não sei. Para falar a verdade, eu nem sei qual é realmente a hitbox ali dessas anêmonas. Mas isso é algo preocupante. Eu não vi que aquilo era deslizante. Eu simplesmente estava tratando aquilo como se fosse o chão. O que me deixou muito bravão. Chamar aquilo de bravesa é um exagero, definitivamente. Mas quem liga, eu não. Ok, então eu destruí a caixa. E eu acho que tudo está certo. Acredito que tudo está certo. Isso aqui, tipo, é tudo muito mais fácil do que parece. Eu acho que eu poderia ter pegado todas essas caixas antes. Ah, quer saber? Tanto faz. Ah, sim. Simplesmente... Ok. Aquaku, valeu. Eu simplesmente, novamente, esqueci completamente daquilo. Ok? Deixa o TNT fazer o que o TNT... Ah... Ok. Ok. Nada de errado aconteceu aqui. Parecia que algo de errado iria acontecer, mas não aconteceu. E agora eu... Quê? Olha esse gelo! Eu não estou realmente conseguindo compensar muito bem o meu gameplay nesse gelo. Isso é um problema, definitivamente. Oh, maravilha! Não foi atingido ali. Isso é basicamente feito com o timing para permitir que... Ok. Vamos sacar primeiro. Extremamente tranquilo. E isso aqui é só uma questão de fazer tudo na ordem correta. Só fazer tudo na ordem correta que tudo dá certo. Ok? Tudo foi maravilhoso até eu não inverter ali. O que significa que eu estou em pé de igualdade com a situação que existia antes. Ah... Ok. Isso aqui é um pouquinho preocupante. O que eu estou vendo. Um, dois, três, quatro, cinco... Ok. Vire de ponta cabeça. Todo o TNT foi destruído. E agora... Como resolver isso aqui? Dessa maneira! O que funcionou muito melhor do que eu esperava. Tão absurdamente melhor do que eu esperava. E eu ainda percebo que eu não encontrei... Até agora... Ah... Oh! Olha só para isso. Simplesmente escondidinho ali. Eu não... Oh! E ali tem uma parede invisível arbitrária. Meu favorito. Ainda não encontrei a silhueta da fita até agora. Extremamente preocupante. E não há dúvida sobre isso. Meu, vou ter que ficar quanto tempo sobrevivendo aqui até conseguir aquilo? Eu realmente não sei. Ok? Vamos lá. Salto singular. E checkpoint. Maravilha! Ok. Oh! Por alguns momentos eu pensei que eu tivesse o... Oh! Eu vou poder inverter a partida agora. Então... Está tudo bem. Está tudo indicado. Ah... Ok? Deixa eu ver. Ainda falta bastante Wumpa para seguir em frente. Ok. Tem estrelas na parede. Por ali. Propósito. Essas estrelas aqui realmente... Oh! Ali está a fita. Realmente estão parecidas com o Starro. O conquistador de mundo. Só que eu tenho que ficar de ponta cabeça aqui, correto? Sim. E beleza. Ok. Destruí todos os TNTs, mas ainda tem bastante caixa diante de mim. Oh! E agora você tem que inverter aqui cuidadosamente. Ok? Eu pensei que aquilo tivesse sido uma cuidadosa invertida, mas parece para mim que não foi. De modo algum. Se fosse, eu não teria morrido, evidentemente. Tipo... Ok. Uma coisa que eu não estou entendendo aqui com o meu próprio gameplay e as minhas decisões é por que eu estou atrasando tanto a minha inversão gravitacional. Tipo... Evidentemente, isso é um comportamento que eu aprendi em algum lugar em resposta a alguma situação. Mas eu não consigo exatamente pensar no quê. Tipo... Aconteceu de novo. Eu simplesmente deixo a gravidade me levar porque eu quero inverter no último momento possível. Tipo... Isso... Isso é algo que foi causado por jogar vivi 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 por algum acaso e de alguma maneira isso está fazendo isso porque... Ah! Definitivamente... Ah! Eu tenho a dizer sobre isso. Eu estou simplesmente morrendo feito um completo idiota numa coisa que nem difícil é. Então eu tenho que parar com isso. Parar com esse... Essa profunda estupidez. Meu... Essa música é tão absolutamente música de Terraria. É meio incrível. E provavelmente... Certamente intencional. O que eu estou fazendo? Jogando bem. Apesar de tudo. Ok. É claro que tem que ter mais um segmento de utilizar a Alienígena ali. Ok. Tudo bem. Vamos com calma. Não dá para fazer isso aqui com calma. O que eu estou dizendo? Ok. Eu fiz as decisões corretas ali. Realmente não pareciam decisões corretas. Mas corretas elas foram. Oh, não! Não dá para fazer isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ainda não acabou. Existe motivo para pânico e eu caí. Eu simplesmente perdi tudo ali. Meu... Consegui a joia perfeita aqui. Parece como a pior coisa do mundo. Só dizendo. Ok. Vamos lá. Isso para... Sério? Meu... Estava literalmente dizendo que isso parecia mais fácil do que a última fase do Polar. Mas não. Definitivamente não. Mas considerando aqui, aleatoriamente mudando de assunto, que o Polar é um corredor em Crash Racing. Num futuro jogo de corrida do Crash potencial, esse alienígena deveria ser jogável e seria um crime não fazer isso. Ok. Eu tenho que simplesmente correr por cima de todo mundo. Pera aí. Eu fui atingido ou não fui? Eu não tenho a menor ideia. Eu achei que aquilo fosse não fazer eu ser atingido, mas quer saber? Então faz. Tem um checkpoint. E isso me enche de aleator. Ok. Eu fui empurrado de uma maneira bizarra para baixo. Como é que aquele downwarp aconteceu ali? Ah! As forças invisíveis... Ups. As forças invisíveis... As forças invisíveis do mundo continuam frustrando o Crash. Meu, esses momentos que você tem que ir rapidamente de um lado para o outro são exatamente... Por que eu estou utilizando o analógico aqui? Eu acho que isso aqui é muito melhor simplesmente utilizando o D-Pad. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Ok. Começa. Beleza. Ok. Tá dando uma boa facilitada. Ok. Ainda estou surpreso que não são simplesmente plataformas por aí no espaço. Meu, se eu perder caixas depois disso tudo, eu vou ficar tão frustrado. Eu pensei que a fase tinha acabado. Eu pensei que a fase tinha acabado e eu completamente deixei de prestar atenção, mas tudo bem. Tinha um checkpoint bem ali que eu não tinha nem percebido. Ok. Eu fui atingido. Obrigado por ter mudado de direção ali completamente do lado. Ok. Aqui é o final. Aqui é o final. Não. Ok. Consegui coletar aquilo. Acredito que não existe versão dessa fase. Eu perdi caixas. Não perdi. Ok. Não, não, não. Não se dê por derrotado antes da hora. Ok. Meu, isso aqui é caótico. Eu simplesmente não tenho ideia de qual é o segmento. Ok. Eu decidi simplesmente ir pelo segmento errado e não tinha como eu saber. Oh, isso aqui tem tantos caminhos que eu simplesmente estou em pânico. Ok. Vamos lá. Para a esquerda. Eu acho que o jogo tinha que, sei lá, indicar com umpas qual é o caminho ideal aqui. Isso parece algo que seria realmente ideal e eu não estava direito o suficiente para ter quebrado aquela caixa. Ah, yeah. Ok. Tipo, isso é algo que esse mod faz. Simplesmente colocar umpas para indicar o caminho que você deveria seguir em diversas circunstâncias. Mas isso acaba faltando em algumas outras ao mesmo tempo. Ok. Uou, o que houve ali? O vento simplesmente não me levou. Eu saltei, tipo, longe demais ali. Tá demais alguma coisa? É o que parece. Sem dúvida alguma. Ok. Tá tudo bem. Ok. Vamos lá. Dessa vez funcionou. Ok. Fui corretamente para a direita ali. E eu não sabia estimar o meu salto ali. Ok. Não saltar ali naquele momento. Muito bom ter isso aqui em mente. Meu, isso aqui vai simplesmente ser, tipo, uma fase por episódio a partir de agora, não é? Porque, uau, isso é extremamente exigente. Ok? Como, raio? Tô começando a pensar que utilizar a D-pad ali não foi a melhor decisão que eu já fiz no mundo. Ok. Eu sei que eu posso me apressar aqui para ajudar, mas sinto que isso vai fazer eu perder caixas fáceis, porque isso provavelmente vai. Ok. Vai para a direita aqui. Eu só tô com medo de atingir aqueles inimigos elétricos ali. Só isso. Ok. Eu decidi correr. Sábio ou idiota difícil julgar. Ok. Saltinho lateral. Mais algumas caixas. Oh, eu coletei tudo. Uh, ainda bem. Essa fase é tão longa. Cadê? Cadê a joia? Cadê a joia? Ok. Eu só vi aquilo não se transformando na joia e eu fiquei em puro pânico por alguns momentos. Ah, agora eu tenho que chegar até aquele ponto sem morrer. Ah, pelo menos eu acredito que tem uma quantidade razoável de aquacos por aqui, mas mesmo assim não é o suficiente. Dá para matar essas enguias se eu atingi-las enquanto eu estou com vantagem? Eu não tenho certeza. Eu sabia. Eu sabia que esse salto seria muito longo, mas como isso aqui é a segunda edição de eu fazer essa fase, cérebro não, cérebro. Aquele loading foi longo. Longo o suficiente para me distrair. Falando em loadings longos e me distraindo completamente aqui do jogo, tipo, houve alguma correção sobre aquele bug dos loadings extremamente longos de Bloodstained? Que, tipo, eu lembro que disseram que não ia ter mais atualizações. Mas acredito que talvez isso não realmente... Quer saber? Eu não sei mais o que eu estou dizendo. Eu estou prestando atenção no jogo, tanto faz. Talvez eu tenha mudado de ideia só para fazer uma correção dos bugs. Isso seria realmente bom e me deixaria feliz. Mas eu não estou feliz porque eu fui diretamente para as garras de estar o Conquistador. Me deixaria feliz porque Bloodstained é um jogo bom. Bloodstained são pelo menos cinco jogos bons, eu deveria dizer. Ritual of the Night, especificamente ao qual eu estava fazendo referência? Eu acho... Meu, honestamente, eu nem me lembro mais qual é qual com todos aqueles jogos, mas... Tudo bem. Tanto faz. Meu, porque eu estou pegando os checkpoints aqui como se eles forem me ajudar. Tipo... Eles não vão me ajudar, eu tenho que fazer isso de uma vez só. O que eu preciso são de aquáforos. Máscaras aqui são excelentes. Tipo, se eu ficar reiniciando umas 300 vezes no início da fase para começar com um aquaco, isso é algo válido. Quer saber? Parece uma estratégia boa. Meu, eu basicamente morri bem perto de conseguir a máscara ali. Ok, tudo bem. Não tem problema. Pelo menos com essa garantia aqui, isso dá um auxílio tremendo. Ok? Eu pensei que eu iria fritar. Felizmente, não fritei. Ok, agora... Peraí. Eu pensei que eu tivesse sido atingido ali. Ok, não pule. Simplesmente não pule. Meus segmentos aqui onde você vai caindo são realmente legais. E agora que eu tô percebendo... Isso aqui realmente não é tão longo. Eu simplesmente morri bastante e dá a impressão que essa fase é muito maior do que é. Não, não é. O que acaba te distraindo mais do que tudo aqui em termos de tamanho da fase é simplesmente as caixas. O que eu tô fazendo? Não tenho a menor ideia. Mas... E é, a quantidade de caixas... Peraí. Ok? Não tem nada de interessante ali. Parecia que tivesse. Mas... Não. Ou... Parecia que tinha. Eu deveria dizer, mas tudo... Oh, meu Deus. Temos invencibilidade aqui. Raros momentos em Crash 4. Definitivamente. Ok. Sai correndo. É legal. Não há dúvida alguma sobre isso. Aham. Eu estou te vendo. Estou te vendo. E isso é um sucesso. Ok. Beleza. Agora é só eu terminar a fase e vai estar tudo joia. Oh yes. Inverte. Beleza. Saltar ali antes de inverter não é exatamente a melhor ideia do mundo. Como eu não fui atingido ali... É um mistério para todos. Ok. Ok. Não tem mais problema em morrer. Não tem mais problema em morrer. Eu posso simplesmente seguir em frente de boa. E eu não vou, tipo, ficar pego de surpresa... Pensando que a fita sumiu ali. Ela foi coletada. Não tem mais silhueta. Nem nada. Ok. É isso que eu tinha que fazer. Simplesmente apertei o botão cedo demais ali enquanto eu estava no ar. E acabei arruinando tudo. Ok. Agora eu posso simplesmente me apressar. Aqui completamente. Isso não foi bom. Então... Yeah. Poderia ter feito essas corridinhas muito melhor do que eu acabei fazendo, mas paciência. Ei, assim eu vou descobrir uma maneira de... Eu precisava pular ali? Bom, eu descobri que eu precisava pular ali. Grande descoberta foi feita neste dia. Ok. Mire nas máscaras primeiro. Oh, percebi uma coisa. Ele ficou ali no ar por uma quantidade de tempo maior do que eu imaginava. Antes de começar a cair. Bom de se perceber. Meu, sei lá. Parece que a perspectiva fica um pouquinho esquisita. Quando você está nessas sessões aqui com as plataformas que se mexem. Aquilo dá um sério pânico. Dá uma pane no seu cérebro, ligeiramente. E eu acredito que eu não sou o único no mundo que acredita nisso. E é... Não, eu já sei. Literalmente é porque... Hum... É porque existe uma mudança súbita de perspectiva. Ali. E você tem que basicamente... Hum... Alterar a maneira que você faz os saltos. De uma maneira que realmente parece... É... É difícil. É difícil você se adaptar a esse tipo de coisa. Muito mais do que possa parecer a princípio. Mas, ok. Eu identifiquei o problema. E isso... Segundo a lógica... Meu problema foi que eu fiquei correndo. Era isso. Correr foi um grande erro. Ok. Dessa vez, agora que estamos chegando perto do fim. Eu vou seguir pelo caminho da esquerda. Porque ele parece interessante. E talvez mais fácil. É... Eu não realmente deveria dizer isso, mas... Hum... A perspectiva é tão ruim aqui. A perspectiva é tão ruim ali. É... Hum... Tipo, a perspectiva um pouco mais de cima é melhor. Mas ali não permitiria que você visse o suficiente das plataformas. Meu... Isso aqui provavelmente foi uma fase super difícil. Disse... Por que eu corri? Eu sei que correr ali não é a melhor ideia a se fazer. Essa fase aqui foi... Uma fase que certamente deu tanta dor de cabeça para os designers. De fazer ser... Exatamente o que eles queriam. Com todas essas mudanças de câmera e etc. Mas provavelmente... Mas provavelmente... Uma das fases que deixaram os designers mais orgulhosos de seu trabalho ao mesmo tempo. Simplesmente pela estética inteira do lugar e... Bom, o fato desses truques de câmera todos... Têm provavelmente demorado bastante para resolver. Mas... Ah... Yeah. Fase incrível... Ahn... Um pouquinho sofrível. Ok. Continuar. E... Honestamente, será que é uma boa ideia eu fazer... A fita neste momento? Peraí, tem quantas citas sobrando mesmo? Eu fiz a fase do Cortex? Cortex? Acredito que sim. Meu, isso já... Eu nem me lembro mais. Uh, ainda tem bastante. Eu não tenho coragem. Não hoje.